A participação das mulheres no programa de aquisição de alimentos, o PAA, alcançou 80% no ano passado. A maior parte das vendas de alimentos de pequenos produtores vem dessas mulheres, que na maioria das vezes sustentam a casa e a família. Uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil, o programa de aquisição de alimentos, compra a produção de pequenos agricultores. Os alimentos são destinados a entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e também à rede pública de ensino. Desde 2011, o programa criou incentivos à participação das mulheres no campo. Um exemplo é Alvenise Dias, que mora num assentamento em Goiás. Ela e a família vivem da agricultura familiar, plantam hortaliças, criam gado e peixes. Eu faço parte do PAA há alguns anos e o PAA na minha vida tem uma importância muito grande, porque tem um dinheirinho extra que chega e, por incrível que pareça, chega numa hora certa, porque vender para o governo é bom demais. Tem nos ajudado bastante mesmo a venda. E um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, confirma que a presença feminina na agricultura familiar vem aumentando nos últimos anos. O estudo mostra que a participação de mulheres no programa de aquisição de alimentos, o PAA, chegou a 80% em comparação à dos homens no ano passado. A participação de mulheres no PAA vem sendo incentivada principalmente a partir de 2011. A partir de 2016, critérios mais claros vêm beneficiando organizações da agricultura familiar geridas e com maior participação de mulheres. No sudeste, 88% dos agricultores familiares são mulheres. No nordeste, elas representam 84%. No centro-oeste, 80%. Na região norte, são 67%. E no sul do país, 65%. im, 65% 0%. E no sul do país, 65%.